Olá internautas, estamos de volta com o nosso programa da FAMOBA para desta vez começar efetivamente a aula sobre motor de combustão interna. O motor de combustão interna é um motor que ele tem como característica a produção da centelha elétrica provocada pela bobina de ignição. Esta centelha é que vai fazer com que o motor venha a funcionar através de uma mistura que previamente é introduzida no cilindro do motor através da aspiração do motor. Toda vez que a gente bate na chave a primeira vez, que a gente liga, dá primeiro momento da partida, nos primeiros segundos, você sabe o que acontece? O motor de partida, que é justamente esta peça que está aqui, ele é que vai dar os primeiros funcionamentos do motor. É através dele que o motor começa a dar seus primeiros giros, seus primeiros funcionamentos. A bobina de ignição vai se ligar com esta peça daqui, que é a vela de ignição. Esta é a vela que vai produzir uma centelha e essa centelha, consequentemente, vai produzir uma combustão, já que antes o combustível entrou por esta peça aqui chamada admissão, ou seja, o carburador, que é esta peça, ele faz a mistura de ar e combustível, que nós chamamos de relação estequiométrica, que é uma mistura dentro de um padrão recomendado pelo fabricante, uma mistura que não venha a poluir o meio ambiente. Então, por conta disso, a mistura foi, vocês estão vendo aí no vídeo agora, a mistura foi justamente introduzida no cilindro e dessa forma que a animação está mostrando para vocês, os pistões estão subindo, os pistões estão descendo, e isso alternadamente, cada um no seu tempo e fazendo o ciclo de trabalho. Observem na ilustração que o pistão, quando desce, ele faz a admissão. É aí onde o combustível entra no motor e isso você está ainda com a chave de ignição ligada, nos primeiros minutos. Então, quando o pistão desce, ele sugou a mistura de ar e combustível e, consequentemente, ele vai retornar, ou seja, ele vai subir. Quando o pistão sobe, a válvula, ela se fecha, que é a válvula de admissão, que antes estava aberta, ela vai se fechar, olhe na animação bem direitinho, e vocês observam que há uma compressão. Nesse tempo de compressão, acontece uma inflamação, porque a pressão aumenta, consequentemente, a temperatura também aumenta. Então, a mistura é comprimida na câmara de compressão, que é a parte superior do motor. Com essa compressão alta, aí vem já o terceiro tempo motor, que nós trabalhamos de tempo de explosão. No tempo de explosão, nós temos aqui a nossa vela de ignição, é quem vai produzir a centelha para provocar uma combustão, uma explosão e, desse ponto em diante, você já pode tirar a mão da chave. O motor de partida já não vai precisar mais funcionar e os pistões começam a trabalhar por força do próprio sistema de ignição, que é alimentado pela vela, pela bobina, pelos cabos e demais componentes. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos vendo o funcionamento. Vocês observam bem na animação que os motores precisam fazer com que os pistões subam e desçam várias vezes. Isso acontece milhares e milhares de vezes por minuto. Eu estou falando didaticamente para vocês entenderem. Neste momento, eu quero dizer para vocês, vamos dar uma paradinha para falar do que se trata, tudo isso que eu acabei de falar. Eu quero dizer que nós somos a FAMOBA, nós somos a Faculdade de Motocicleta da Bahia e que se estende para o mundo inteiro, porque nós temos curso, inclusive de EAD, curso à distância, nós temos curso de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Nós temos um curso de tecnólogo a nível de terceiro grau, é um nível superior, um curso superior. Você que é motociclista, você que é mototaxista, você que tem sua moto, você que quer ter seu próprio negócio, você quer ter a sua empresa, e você pode ter certeza que a oportunidade chegou. É agora, você entre no nosso canal e você pode desfrutar dos melhores cursos. No Brasil, nasce a primeira faculdade de motocicleta da Bahia. Chegou a hora dos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Agradecemos a FAMOBA, que é a Faculdade de Motocicleta da Bahia, por ser a instituição que está também patrocinando esse evento. A Marcelo, da Novo Tempo Motors Honda, lá do Bonocor. A minha amiga Verônica, da Bavi Motors, lá da Água de Meninos. Muito obrigado, viu, Verônica, pelo apoio que você tem dado também a gente. Agradeço ao meu amigo Francisco, agradeço lá da SESC Senat, agradeço à minha coordenadora Ionara, lá do Detran, meu amigo Lucas, meu amigo Tiago, e a todas aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, que têm dado apoio. E, por sinal, quero agradecer também ao SESC Senat, através da nossa diretora Dona Gal, Dona Terezinha, são pessoas realmente que têm ajudado bastante. Nós damos, inclusive, curso lá no SESC Senat, de motocicleta. E você não esqueça de que toda quarta-feira teremos a próxima aula, e você acessa o nosso canal e se inscreva. Nós paramos aqui, e onde nós vamos dar continuidade ao próximo assunto, que nós vamos falar de sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento e sistema de ignição. Todo o sistema elétrico, então prepare-se você, lápis e papel na mão, e vamos até a próxima. Um abraço.